POTRO PRETO Crioulo do espraiadinho na cidade de Pardinho Comprei na festa do pião Adomei bem no capricho, deixei de enrédia no chão Descendo a ucrária do dia, lá na raia da bacia Eu treinava todo dia, fiz no boro campeão Eu tratei uma carreira com puro sangue a lação Naquele esperado dia, na raia o povo reuniu Pra ver a competição Tirei três corpos na frente, quase morri de emoção O POTRO PRETO ganhou Muito dinheiro rolou Vem alguém e me beijou Aí no meio da multidão Morena cor de canela, cabelo cor de carvão Seus olhos me acompanhavam como estrelas que brilhavam Em noite de escuridão O corpo da moreninha, ele fazia o meu violão Aquela linda mocinha Falou-me da onde vinha Sofria do ferreirinha Sofria do ferreirinha Morreu na lida adivinha Casei-me com a morena dona do meu coração Hoje eu tenho um sítiozinho ali perto de Bardinho Cinquenta alqueres de chão Moro no lugar que eu gosto que sempre tive intenção Entre meio espraiadinho E a cidade de Bardinho Na terra do carreirinho Pai cheiro do Zé Matrão Cora do carreirinho Por tutti hãbre Cora do slap